A Sempre Livre e a Carefree da Johnson & Johnson adotaram um novo posicionamento de marca com o movimento Deixa Fluir. O objetivo deles é ressaltar a importância do cuidado e aceitação com a região íntima feminina e quebrar os tabus que giram em torno da feminilidade. A criação da campanha ficou por conta da agência Wonderman Thompson com produção da Santeria e direção da We Are Magnolias. Vamos ver? Deixa Fluir é um novo olhar que quebra as barreiras e estereótipos do mercado em relação aos fluidos da vagina. O nosso foco não é só combater os tabus da sociedade, mas também promover a aceitação dos fluidos para que todo mundo flua com menos julgamentos. Com uma linguagem nunca vista, pelo menos na minha opinião, e a força de uma música símbolo de liberdade feminina, a gente traz mais verdade e liberdade para mostrar que fluidos são naturais e estar confortável com eles também pode ser e também deve ser. Essa conversa sobre fluidos nasce também de um insight de produto. O processo para a gente chegar nessa campanha, nesse movimento, foi super colaborativo. Então a gente sabia que a gente tinha um assunto, um tema muito rico, que ainda não tinha sido explorado. E a gente foi ouvir qual era a atenção, para onde a gente tinha que levar essa comunicação para que fosse da melhor maneira para suavizar o assunto e para transformar isso e falar sobre isso com naturalidade. Então acho que o Sempre Livre começou com essa conversa desde 2018, querendo normalizar a menstruação. Mas o que a gente vê é como que a gente pode falar de ciclo e de fluidos de uma forma mais ampla. Então além da menstruação, falar de muco, vaginal, de suor, de corrimento. Então normalizar esses temas é uma parte dessa conversa, né? Elas estarem à vontade consigo mesmas, porque a gente sabe que também ficar presa a estigmas, mas querer passar por tudo isso, como se fossem super heroínas, também não é um caminho. E por fim, trazer a questão de dignidade menstrual. E a gente tomou uma decisão, pela primeira vez, de começar a conversar com as mulheres, com a força das nossas duas marcas. Tanto o Sempre Livre, que é focada no período menstrual, quanto o Carefree, que tem produto para o começo e finzinho da menstruação e para todos os outros dias do mês. O que a gente pretende com a mensagem dessa campanha é muito um tom de aceitação e de introduzir esse assunto, que é pouco falado, né? Principalmente para as gerações mais jovens. E o filme como um todo é uma grande metáfora. São diversas simbologias de líquidos e fluidos femininos e como a gente está plena com eles e não repreendê-los ou ter vergonha, como muito a sociedade colocou por muitos anos, e sim a gente exaltar essa forma mais genuína de ser mulher e de se expressar. A campanha nasce desse lugar, assim, sabe? Da gente poder, sim, falar sobre a nossa saúde, sobre as características do corpo feminino, que durante muito tempo foi motivo de vergonha, de constrangimento e que não deve ser. Tem que ser encarado de uma forma natural, leve, com orgulho, do jeito que a gente acredita. A ideia é realmente causar esse buzz nas redes, despertar a curiosidade do público, mas trazendo muito a representatividade, né? Das diferentes mulheres, dos diferentes fluidos e como cada uma passa por tudo isso de uma forma muito singular, muito específica. E uma coisa que foi muito legal dessas marcas é que elas deixaram em aberto pra que a gente decidisse qual que ia ser o papel do produto nessa comunicação. Então, a gente conseguiu colocar sempre livre e carefree como um aliado dessas mulheres nessa jornada de autodescobrimento e de aceitação do corpo. Então, em momento nenhum a gente diz que você precisa usar ou que você precisa sempre estar ali com o seu protetor diário. A gente coloca os produtos de uma forma muito como um apoio pra que as mulheres consigam viver essa jornada de uma forma mais tranquila. A música em si é da Tulipa Ruiz. Ela ficou conhecida na voz da Elza Soares. Pra a nossa campanha, quem tá cantando é a Bruna Black. Ela é quase um hino, né? Ela chama Banho. E a gente quis usar essa música quase como criar uma linguagem de clipe pra essa música, enaltecendo os fluidos e fazendo um convite pras mulheres fazerem o mesmo. Minha lagoa engordi na tua boca Eu vou pingar em quem até já me cus viu O processo de busca de elenco foi um processo muito instintivo e natural assim como todo o conceito da campanha onde na realidade o que a gente procurou foi despertar e exaltar o sentimento de deusas, rainhas e guerreiras que existem dentro de nós mulheres. Então a gente instigou a criar uma performance em cada personagem em cada mulher desde a busca do elenco onde a gente mandou alguns objetos que lembram a vulva naturalmente como pedras, cristais, flores e cada uma fez a sua performance revisitando a sua essência interna a sua bagagem emocional e o que cada mulher carrega consigo. Por ser uma campanha que além de falar da vulva ela também ia falar de fluidos esse já foi um grande trunfo assim pra direção de arte já ia ser uma coisa bem nova então a gente sempre tentou contrabalancear uma imagem mais visceral com um tom mais poético que fosse com glitter ou misturando uma forma super alusória à vagina mas que ao mesmo tempo é muito delicada e visualmente diferente Os fluidos naturais são nada mais nada menos do que um processo natural interno que a gente também encontra na natureza externamente nas águas, nas cinturas, na nossa própria convivência e relação com o mundo então a gente traz isso também pro mundo externo tentando ressignificar esse sentimento de que esses fluidos internos eles são naturais, presentes e devem ser exaltados Eu acho que essa mensagem vai ser recebida com muita surpresa principalmente vindo dessa categoria aí que é tão engessada tão cheia de tabus e vergonhas mas era isso mesmo que a gente tava procurando a gente tava querendo mesmo romper aí com o que a categoria vem dizendo até hoje e eu acho que a nossa intenção é de fato provocar e despertar alguma coisa nessas mulheres Então essa campanha tem esse objetivo de trazer uma mensagem marcante na potência dessas duas marcas que são referência na categoria pra gente conseguir trazer um movimento que mude o curso da sociedade Então por essa ótica da gente ser impermanente, inconstante, imutável e cíclicas que a gente foi muito através da inspiração do ciclo lunar desse ciclo que a gente vive todo mês internamente e a gente transpôs isso num universo super pop, colorido, divertido que trouxesse uma mensagem super importante, emblemática da aceitação e ao mesmo tempo fosse visual, fosse envolvente que trouxesse um olhar e uma ótica estética mais pop e ousada Música Acordo maré, durmo cachoeira Embaixo sou doce, em cima salgada Meu músculo musgo me enche de areia E fico limpeza debaixo da água Misturo sólidos com os meus líquidos Dissolvo o branco com a minha baba Quando tá seco, logo humideço Eu não obedeço porque sou molhada Música Já voa na cintilaba a coisa toda Tamarecia combinar com o meu rio Minha lagoa engolir na tua boca Eu vou pingar em quem até já me cuspiu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.